Fala, pessoal! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa. E olha, o que está contribuindo para essa alta forte na Bolsa que nós temos hoje? Sendo que o fluxo do estrangeiro que eu vou trazer para vocês, eu não tenho novidade. Estrangeiro, no dia 23 de fevereiro, retiraram R$ 804 milhões. Dessa forma, o saldo negativo no mês agora, R$ 11 bilhões, e no ano, R$ 18,964 bilhões. Quase ali perto dos R$ 19,00, né? Mas o que está sustentando essa alta nos ativos brasileiros hoje? Bom, existe uma expectativa de possíveis estímulos nas plenárias do Congresso do Povo na China. Acredito que isso vem trazendo uma certa corrida para os ativos de risco, tá? Tivemos também a divulgação do IPCA 15 de fevereiro, subiu R$ 0,78. Em janeiro, a alta foi de R$ 0,31. Apesar de vir abaixo do esperado, o IPCA 15 traz sinais de atenção. Primeiro, pela aceleração do núcleo do IPCA, que foi para 0,56. Pela difusão acima de 60%, que está agora em 60,5. Pela força dos serviços subjacentes, que estão rondando ali, rodando a casa de 6,10% na margem anualizada. E R$ 5,27 na média de três meses anualizada. Os preços de alimentação e bebida aumentaram R$ 0,97 em fevereiro, depois de uma alta de R$ 1,53 em janeiro. Esse grupo deu uma contribuição positiva de 0,27 ponto percentual para o IPCA. Educação subiu 5,07 e também causou um impacto de 0,30 pontos percentuais nesse IPCA 15 de fevereiro. Nos Estados Unidos, encomendas de bens duráveis caiu 6,10% em janeiro, em dezembro, em comparação com dezembro. E a previsão era uma queda de 1,5. Tivemos também o índice de confiança do consumidor, que acabou recuando para 106,7 em fevereiro. E a previsão era uma alta de 111,9, quase 112. Também veio abaixo das expectativas. Minério de ferro em Dalian conseguiu uma alta, 1,24 em Singapura também. Subiu mais 1,87. Dessa forma, a gente consegue ver essa alta da Vale de 2,5, 67,43, sentindo o preço puxado pela comodidade de minério de ferro. Petróleo subindo 1,51, nesse momento 78,75, porém a Petro não acompanha. Nesse momento 0 a 0, trabalhando aí em 42,66. Agora, o setor financeiro, principalmente os bancos, numa alta bem interessante, a gente vê todos eles trabalhando aí entre 1,20 e 2,17, com exceção do Banco BTG, que trabalha com queda de 1,73, 36 e 32, para mim, ali numa realização. Agora, se a gente olhar a curva de juros, a gente vê alguns na mínima, a gente vê DI 31, janeiro 31 na mínima, 26, 27 caindo mais de 1%. E, para mim, o que contribui para essa queda nos juros é a queda também do dólar, que também é um fator inflacionário, hoje, trabalhando na mínima, 4,93 e 15, caindo 1%. E a gente vê também uma aposta de que a Selic possa vir aí perto de 9,5. Então, esse ajuste na curva parece que está acontecendo nesse momento. Lá fora também os férios caem, mas não caem na mesma proporção que nós estamos caindo aqui. Amanhã, nós temos PIB nos Estados Unidos e na quinta-feira temos o PCI. Muita cautela, porque daqui para frente, e são fortes emoções, PCI é o dado preferido para o FED balizar a sua política monetária. Então, cautela, olho aberto e vamos de olho nas oportunidades. Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima tarde. E, olha, não se esqueça, vamos em frente, sempre! Tchau, tchau!